Vê sorrir, nos amanhã sempre na noite escura Te guarde de outra cor O nosso corpo vai no caminho a cura Não dá pra eu ver O nosso corpo vai no caminho a cura O nosso corpo vai no caminho a cura O nosso corpo vai no caminho a cura O nosso corpo vai no caminho a cura